Seja muito bem-vindo ao Igreja Naspo em Destaque. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. Neste sábado iniciamos a nossa classe bíblica. Ela é especialmente preparada para recém-batizados, pessoas que estão começando o estudo da Bíblia e convidadas. Esse estudo acontecerá após o primeiro culto na sala de reuniões anexa ao hall da igreja. Já vai se preparando porque logo, logo começa a nossa semana de oração. Ela acontecerá do dia 7 ao dia 14 de maio com a mensagem do pastor Isaac Malheiros. Os cultos serão presenciais no período da noite. Já coloca na sua agenda. Além disso, dia 7 de maio ainda aguarda algumas surpresinhas para você. Coloque essa data no coração e quando chegar o momento eu explico certinho. Autoconhecimento é muito importante. Todas as quintas-feiras no nosso canal no YouTube você confere chá e terapia. Uma reflexão rápida que te ajuda a entender melhor os seus pensamentos e emoções. Não deixe de conferir também os nossos outros produtos. No YouTube você encontra o estudo da lição da Escola Sabatina, louvores especiais, reflexões e cultos. Nos sábados, domingos e terças-feiras. Acesse youtube.com.br e aproveite. Essas foram as notícias deste fim de semana. Até o próximo Igreja Naspo em Destaque. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto